Também tem os Cortes do Mini. Vai lá, galera, se inscreva lá no Cortes do Mini também, que tá legal também. Todo dia, todo dia tá saindo lá um Cortes maluco. E você que tá pegando os nossos Cortes, faz o que eu falei no começo, por favor. Se não, marca lá. Se não, é o negócio que pode falar. Espera 24 horas. Espera 24 horas, por favor. E um fit com ele, você faria? Mano, eu não vou falar que eu não faço, mano, mas tipo, eu não vou falar que eu não faço pra depois um dia eu fazer. E os caras, ah, você falou que não ia fazer. Se um dia nós trocarmos uma ideia, tá ligado? Trocar uma ideia de mil graus, ver que o bagulho sai um fit, tá ligado? Não sei, mano. Não vou falar que não faço, também não vou falar que eu faço, mano. E aí, essa batalha, tá ligado? Mano, fui esculachado, mano. Nossa, mano, tava muito ruim, mano. Tava muito ruim. Aí os caras, caralho, o Mike levou um pau, pá. Mike levou um pau. E, mano, eu tenho uns tipos de amigo pau no cu, mano. Porque, tipo assim, se eu sofrer um acidente e perder um braço, esses amigos vão em mim e vão falar assim, caralho, nunca mais vai bater uma punhetinha, hein, Mike? Mano, não tem como, tipo, eu não consigo ficar nervoso com esses bagulhos de hate, tá ligado? Tipo, os caras, o Mike cobrou o Krauk e esse pau no cu que falava mal dele toda hora. E o povo tá até hoje enchendo meu saco, mano. É tipo, o que mais tem é o Krauk te cobrou e fit com o Krauk. Vai ter fit com o Krauk? Resolve esse bagulho e faz um som. Fit, fit, fit. E aí, mano, esse dia mesmo, mano, rimei nada mesmo. Puta que pariu, mano. Rimei nada. 2 a 0. O moleque rimou melhor mesmo. Depois ficou me zoando no Instagram lá, postando uns bagulhos com suquinho na mão, pá. Que é o bagulho do suco de fruta. Postou fotinha. E nós tem que aguentar a mula, tá ligado? Os mano, parça, cê é louco. Os caras gostam de me zoar, mano. Já chegou, e aí levou um pau pro Krauk, hein? Ô, seu merdinha, não sei o quê. E aí, coloca as músicas dele, às vezes, pra ficar me zoando, tá ligado? Então, tipo, mano, eu não consigo levar esses bagulhos a sério dos caras ficarem me zoando, porque eu já sou, mano, eu já sou um cara inabalável contra a zoeira, mano. Tipo, eu zoo pra caralho e se quiser zoar, pode zoar, tá ligado? Tipo, não leva pro coração, mano, não leva. Foi 2 a 0 pra ele? Hã? Foi 2 a 0? Mano, eu já ganhei... Não, foi... Como era batalha de trio, foi pro terceiro. É, no segundo eu até mandei umas riminhas, mano. Mas no terceiro... Foi destruído. É. Mas vai ter revanche. Errimei nada. Vai ter revanche, se prepara, cara. Vai ter revanche. É, tipo, aí teve essa primeira batalha que eu te falei, né, tá ligado? E já teve uma batalha em Cotia também, que quando eu era bem underground, ele já era conhecido, eu era bem underground, e eu ganhei dele, tá ligado? Nessa batalha que eu... Pá, ganhei dele. É, foi a primeira. Só que essa aí ninguém conhece. A rapaziada conhece as duas que... Então tá 1 a 1. Que você apanhou. Mas você... Não, tá 2 a... 2 a 1. Ah, não, teve outra batalha também, que foi eu e o Thiago de dupla. Só que batalha de dupla, nós não costumamos... Contar. Só em batalha que tem X1, tipo, no terceiro, tá ligado? Batalha de dupla, tipo assim, eu e o Thiago ganhou do Krauk e Leozinho, que foi uma edição foda também, que... Mas que dupla aí também, Krauk e Leozinho, hein, mano? Os caras avançados também. Não, era Krauk e Leozinho? Era Krauk e Leozinho, né? Os caras avançados. Essa batalha também poupou, mano, poupou. Esse dia foi chave, mano. O Thiago me deu um salve, nós que ganhamos essa edição, tá ligado? E aí colou Krauk, Leozinho, aí fez eu e o Thiago, fizeram as duplas muito foda também, tá ligado? Porque esse bagulho de batalha de dupla é assim, parça. Tipo assim, quando chega... Aí vai ter Orochi e Johnny de dupla. Aí todos os mano pica da cena já. Ah, não, vou chamar um mano bom também pra peitar os caras. E aí começa a montar uma par de dupla que, tipo, você olha a chave e fala, mano, só tem dupla chave no bagulho, mano, tá ligado? E é isso, mano. Ah, só que dupla nós não costumamos contar muito, tá ligado? Dora X1, né? É. O bagulho que você pode falar, perdi ou ganhei, é mais no X1, tá ligado? X1 mid ali, X1, X1. Pá, só de Eagle. X1 mid ali, só de Aço. X1 é clássico em qualquer bagulho. Qualquer jogo, mano. Os caras, mano, pode ser um jogo 10x10. O cara fala, X1, parceiro, você ainda é melhor que eu. Um X1 aí, então, tá ligado? X1 é um bagulho muito... X1 é um respeito, é um respeito. Por isso que o batalha é X1, mano. Meu irmão joga Free Fire, mano, e X1 é a palavra que ele mais fala. É, na vida. É o que mais fala, é X1 e você não troca. Mano, tipo assim, tu tá jogando e o moleque, tipo, te trombola aleatório, o moleque já Vem X1, trouxa. Vem X1, otário. Ah, mas no X1 você não peita. No X1 você não troca, mano. Os caras gostam do X1. Faz o L. Faz o L. O cara é X1, 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 X1 toda hora. Mas é isso, o bagulho da treta aí. Não é uma treta na real, tá ligado? É mais um desmedice ali, né, mano? Que a galera fica tipo... Eu acho que, mano, mais o público, né? Mais o público botou lenha na fogueira do que... O público coloca lenha e nós caem na lenha, querendo ou não, tá ligado? Mas, mano... Isso que é foda, né? Eu não levo como uma treta, não, tá ligado? Mas, mano, tem um bagulho que eu acho foda, que é tipo assim, eu acho esse negócio foda nos esportes, tá ligado? Eu acho que batalha também é considerada meio que um esporte, assim, tipo, de bagulho de farpas, tá ligado? Tipo, que nem o Mike um dia postou a foto, tinha um HB20, aí ele falou assim, se um dia vim o Uber, eu cancelo, tá ligado? Aí, tipo assim, quando um croque ganhou, ele postou a foto bebendo um suco de fruta, tipo, é bagulho, eu acho da hora esse bagulho, tá ligado? Eu acho que deveria ter mais essa rivalidade, assim, tipo, de farpar um outro, tipo, mais natural, tá ligado? É, mais natural, não precisa, tipo, xingar o cara, soltar, não sei o quê, mas, tipo, farpar, tá ligado? Porque os caras... Natural é da hora. Os caras hoje estão muito loucos, tá ligado? Tira salvo. Só umas referências mesmo. Só umas referências, quem sabe sabe, tá ligado? Os caras do Trap hoje estão muito loucos, os caras abrem uma live aqui, tá ligado? E aí, esse mano é um pau no cu mesmo, vem me cobrar aqui no meu estado, que não sei o que, tá ligado? Com a pistola na mão, com a pistola na mão. É, a Glock, a Glock. Com a Glockzera. A gente bate gritando seu nome. Com a do bagulho, com a do Flamengo, com a do Flamengo, com a Glock, com tudo, a Glock dentro da caixa do Jordan. Mas esse bagulho de farpa, assim, deveria ser mais normalizado, tá ligado? Tipo, bagulho mais saudável, assim, que é uma da hora. É, tipo, uma zoeirinha, tá ligado? Eu acho da hora pra caralho, quando os caras trepem. Eu comecei a curtir mais o rap por causa das tretas, viado. Várias tretas acontecendo, você fala, caralho, mano, quem esse cara? Deixa eu ver aqui. Aí você clica e fala, caralho, mano, o som desse mano é bom, velho. Aí você vai no outro também, o som desse mano é bom, porque eu estou brigando. É, mano, tem diz que alimenta o bagulho que, querendo ou não, acabam mostrando o talento que o cara tem, o cara manda uma diz. Já aconteceu com vários, mano, tipo, o caso do Baco também, né? Tipo, os caras fez uma diz atacando alguém, e aí o bagulho, pum. E aí depois ele foi mostrando o trampo dele, tá ligado? E os caras, caralho, o trampo foda. Mas também tem mano que faz uma diz e depois não consegue manter o nível do trampo, tá ligado? Só foi a diz. Fala, galera, gostaram do corte? A entrevista completa tá lá no nosso canal. Aproveita, deixa o like e ativa até o sininho. Isso que é foda.